salve gamers segundo episódio nosso aqui em endgame bom enfim vamos lá é dificuldades nossas ferramentas e proteção contra radiação é isso que estão mais reclamando é esses são os dois objetivos que a gente tem inclusive tá eu preciso de mais tecido ele está gerando tecido aqui aqui ele está gerando metal é esse pessoal que está vindo a reciclagem dessas coisas que a gente colocou aqui aqui já deu uma limpada a gente vai limpando tudo o terreno que tem em volta da gente tá comida eu tô achando só água preocupante queria que fosse maior nossa reserva d'água até momento não tá legal em 138 reservado tá então a cadeia de produção de água vou sempre deixar cheia vamos deixar a velocidade dois o búfalo e javali provavelmente né ok então aqui cara e já saiu a reclamação ele vai começar a fazer aqui proteção a gente tá com 16 pessoas sem roupa de proteção tá eu preciso tá subindo a água só que a gente já tem no décimo sexto aqui ciclo ultra seca tem que continuar subindo e não há dúvida que eu tenho que aumentar muito essa brincadeira tanto da água quanto da comida eu tenho uma cabana de caça não de coleta tá tá vou fazer o seguinte vamos vamos mudar um pouquinho brincadeira aqui vamos colocar algumas outras coisas hoje tá eu sei que de recursos eu posso fazer também uma cabana de ervas tá vamos colocar aqui uma cabana de ervas vamos colocar um caçador a gente tem dá para colocar um pouquinho de gente aqui com outras profissões tá e daí vamos colocar talvez aquele equipamento que recolhe a água da chuva né a abrir limites de produção o metal já tem um pouquinho ferramentas ainda não a produção aqui tá em 14 1.200 comida 900 360 aqui tá tendo um bom limite esse alarme que já tem uma seca caminho aqui né então esse que é o problema que tá aparecendo para nós tá faltam sucatas e madeira lá para a gente fazer lá 14 15 ainda tá aqui esse aqui vai ser difícil a gente até a gente conseguir qualizar né mas já vai tendo tecido aqui também tá vendo que que é esse cara aqui medicamentos tá eu vou começar a pegar essa essa brincadeira aqui medicamentos através desse cara e aí cara eu vou colocar tipo aqui assim nesse valezinho aqui uma cabana de caça mas acho que eu acho que o cara da chuva é mais importante caminho de comida não é pouco não então vamos já fazer o cara da da água aqui que vai coletar água da chuva cara ele cabe aqui em e a gente faz aqui na logística a ruazinha aqui também tá aqui ele vai precisar de plástico não tem plástico já cancela que é brincadeira então mas vai ficar depois ali para para isso tá então vai ser realmente o caçador o que a gente vai fazer aqui ó tá o caçador eu nem vi que eu precisaria para o caçador já foi colocando eu tô bem e não uso nada que eu tô realmente carente vamos começar a fazer outras coisas aqui tecido talvez colocar mais um ou de plástico até tá recursos aqui ó vamos diversificar aqui e tá caindo colôno sem proteção né fui falar já foi para 12 tá caindo infelizes só que aqui os ferramentas ainda tá complicado tá e tá dois de três ferramentas a gente vai completar uma esse aqui vai ser mais difícil tá esse eu teria que fazer o outro cara aqui mas eu posso fazer outro também e tá eu tenho que fazer outro alfaiate aqui ó a gente faz mais um alfaiate aqui ó tá e daí ali a gente muda a produção para essa máscara ali ó tá aquela máscara eu não sei qual que é o material dela puta vai usar tudo meu tecido de novo cara tá tudo bem né a oficina está pronta os engenheiros fizeram esforço para conseguir a falta de ferramentas beleza o cara deu uma proteçãozinha a mais aqui para gente e uma coisa a gente conseguiu fazer só tem um agora aqui colôno sem proteção colôno sem ferramentas ainda aqui a gente já tá pegando um pouquinho de ervas também medicinais a coisa vai andando que falta tecido demais talvez esse copa progresso natureza tem alguma coisa aqui por enquanto cara esse cara aqui vai focar no tecido a gente tá precisando muito tecido tá depois eu mudo para plástico feito lá falta eu colocar aqui mais um cara que é o refinador o caçador ele vai primeiramente só em caça e captura desse já tá 1700 de água lembrando que a gente tem um certo limite aqui só que a gente pode dar um upgrade nesse aqui quando tiver plástico e carvão tá então é um pouquinho mais adiante aqui a brincadeira tem que resolver primeiramente essa crise de que a gente tá aqui tá tá aqui tá 8 de 12 só que já são ervas medicinais que a gente tá tendo ferro já vai saindo do vermelhinho devagarinho a coisa melhor aqui e aqui apesar de 1800 ele tá meio baixo ele tá com símbolo aqui que eu não entendi vai passar mas na minha discussão está quase cheia a gente poderia melhorar mas eu preciso do plástico e do carvão tá então vamos devagar nessa brincadeira já vai vir outra seca 17 caras aqui precisando é né vamos colocar aqui mais um alfaiate vou colocar até 3 alfaiates tá alfaiate a gente tá precisando bastante aqui eu tenho que fazer alguma coisa para não só essa aqui realmente tá pendente tendência subir a população esse cara opa tá ele tá dando algumas opções aqui pra mim eu queria dar um upgrade aqui ó isso aqui como o coração do sistema de hoje pode armazenar recurso de água por ser mais capacidade melhorada assim que hoje é preso os cunos podem se encontrar nem aumentar a própria confiança eu vou aumentar ele aqui cara não sei o que ele vai dar mais tem algumas coisas aqui agora aqui ó a fogueirinha talvez ele aumente algumas capacidades aqui tá e veio a seca né seca pessoal tá brabo tá precisa de carvão velho olha aí ó que mancada vamos colocar aqui assim ó o carvão tá porque ele é poluente nossa essa quest eu não vou conseguir terminar esqueçam tá isso aí mas tá acabando a seca com 916 que é um número bem mais satisfatório graças ao poço tá tá então ainda bem a comida segue em mil o limite de metal aqui é 100 aqui tá faltando algumas coisas trazendo madeira sucata e bom que a gente tava no limite de sucata de madeira aqui ele já vai liberando um pouquinho aqui ó agora ele vai reclamando que tá baixo nossa tá bem tudo bem mas é que agora veio uma estação diferente né nossa felicidade tá com equilíbrio emocional confiança média mesmo assim tem algumas pessoas tristes aqui tá eu tenho que cuidar demais eu não posso ficar sem tecido mais urgente tem que resolver essa crescente aqui tá a gente fazer esse aqui que é o maior gargalo que a gente tem aqui agora talvez fazer mais um cara de ferramentas tá depois do carvão então pra ajudar também aí só falta construir aqui agora o cara da ferramenta se eu for fazer mais um ele vai usar metal 12 eu tenho o suficiente será feito vamos colocar aqui já mais um cara de técnico logo logo começaremos a ter carvão também então tá mais um recurso disponível aqui o tecido que tá complicado cara mesmo com quatro caras pegando tecido aqui ó acho que se chegar a 20 de volta vai colocar tudo no tecido velho isso bem que eu vou usar mais que a ferramenta tá ele vai fazer ferramenta sucata esse cara aqui tá talvez seja mais rápido a ferramenta sucata ele faz aqui ó a 0.14 ele faz uma aqui ele faz 0.21 então vai fazer mais rápido ali a gente vai tentar suprir essa demanda que a gente tem aí tem gente sem casa de novo então não vou fazer o trolochamento tá auto save eu não quero não eu tenho três alarmes aqui já tá em mil de água de volta tá quero resolver um desses problemas aqui para a gente começar a expandir as coisas tá dobramos os dois aqui hoje acho que isso será suficiente bom eu posso fazer casas tá isso a gente pode fazer várias aqui a gente tem como fazer isso tá mais duas casas aqui vai gastar madeira e esses dois aqui a gente tem bastante ele ocupa mais espaço só mas não é problema isso agora não e é um problema que se resolve carvão vai tendo mas não tem o que mais a gente precisa do tecido ok a gente fez aqui a brincadeira eu vou colocar também um pomar vamos mover essa área um pouco para cá tá porque eu vou colocar aqui de frente um pomar oito por oito tá esse é o tamanho que eu quero pomar aí dale o que mais cara a gente vai fazer aqui olha tem tecido finalmente a gente já conseguiu reverter metal tá bom também e aí deixa eu só eu tô realizando o vídeo aqui do lado preciso só ficar de olho se ele vai dar certo né mas acho que tá boa assim aqui eu tenho que escolher a cultura que eu vou fazer já tem maçãs aqui vai ter uma tarefa aqui de alguma coisa já vou dar uma olhada ali o que que é só preciso setar um fazendeiro a mais nunca quatro fazendeiros até tá o que que é aqui comemoração precisa mais uma mil e oitocentos bebida deste ah velho eu coloco umas coisas também que eu sei que eu não consigo fazer velho só eu que vou fazer essas besteiras mesmo né tá e eu vou fazer então aqui já mais um cara recursos vão começar a fazer plástico aqui ó tá 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 vamos lá pirei com plástico a gente vai conseguir aumentar né ainda mais a brincadeira nossa aqui de amazenamento d'água é o que eu pretendo pelo menos né tá população tá mais ou menos aqui falta só sucata comida a gente reverteu bem tá água que não tá subindo lá essas coisas assim como eu queria isso que tá me incomodando um pouquinho assim ó já deu uma conquista aqui vislumbre esperança tenha cinquenta colonos não vejo dificuldade nisso ó temos que colocar aqui já mais um refinador e esse cara aqui a gente coloca para plástico tá vamos liberar aqui mais um item esses dois eu dependo de fabricação ó tá chegando chega zero e volta porque a gente tem uma um deste isso aqui né então a gente precisa aumentar aqui o a brincadeira para conseguir fazer esses caras aí doze onze e sete o problema que eu tenho aqui mais agora tá a gente poderia até colocar alguma coisa de a gente poderia até colocar alguma coisa de a gente poderia até colocar alguma coisa de ser fonte de ponta para os colonos e aumente sua confiança nossa enorme velho eu queria deixar um espaço aqui tá vamos fazer o seguinte vamos por etapas vou fazer aqui esse cara tá esse cara aqui ele vai usar madeira só madeira a gente tem bastante escola a gente pode colocar também já a gente aumentando aqui a brincadeira nossa tá daí aqui ó eu vou ter que colocar um professor só que eu não tenho ninguém para colocar com professor acabei de perceber isso então enquanto não tem a gente só aguarda a coisa melhorar aqui tá com esses dois já deve dar um incremento na esse número três aqui deve reduzir ainda mais ó oito e dez tá melhorando tá repara que por mais que a gente não tenha começa a aparecer uma barrinha aqui tá então devagarinho a coisa vai subindo vai melhorando aqui ó esse cara vai dar mais felicidade a escola também tem a mesma extensão a intenção perdão só que eu tenho zero colonos eu preciso melhorar isso tá talvez talvez cara eu tire dois dois caras aqui jogam pra cá e fique um colono pelo menos livre tá isso vai dizer que nove crianças em aula ó já deve melhorar a gente no futuro né se a lógica for certa por exemplo vamos lembrar do Bennett que é um consultor de cidade criança que estuda trabalha de maneira mais eficiente então vamos ver se aqui essa mecânica vai se valer ó já vamos tendo aqui quatro recursos esse aqui já depende de pesquisa tá bastante crianças a gente tem 37 ele tá caindo cara então provavelmente a gente já vai ter que fazer aqui também um cemitério o cemitério ele precisa de tá aqui ele cabe certinho ó se eu colocar um pra lá ele vai ficar lá ok perfeito então já vamos colocar ele aqui e daí logística eu vou puxar esse cara aqui ó a tica de quem nunca jogou isso aqui eu falo deixa uma fileirinha livre aqui ó do lado tá de cada prédio desse isso pode ser útil ó já tinha três aqui livre já vai ter dois agora tá tem algumas reclamações ainda e os toques estão se esgotando do quê qual o estoque está se esgotando não tô vendo nada talvez algum desses aqui que tá começando a ter estoque não consegue se estabelecer e né o plástico a gente tem seis eu quero colocar aquele cara para armazenar água de chuva eu preciso de 24 cara tá posso já até deixar não é você não é é é você aqui ó eu vou deixar feito aqui ele já vai começar a consumir o plástico a gente tem tá e vamos lá bom aqui cara isso aqui não tem túmulos 0 de 96 em uso mas vai melhorando aqui a felicidade no geral né por menos tá a comemoração não vai dar certo que pode cancelar aqui já só que eu fiz uma besteira eu achei que era mais simples mas de vida destilar a gente não tem como chegar nela tá cara que feito tá tem gente sobrando um só não se tiver mais vou colocar mais cara para fazer mais plástico tá e talvez mais um para ferramenta também e talvez mais um para ferramenta também preciso que aumente esse número aqui ó 39 tem dois tá vendo vamos colocar então o terceiro cara de ferramentas deixa eu só confirmar que ele não usa tecido não usa metal e vai ser mais um técnico daí e vai ser mais um técnico daí e vai ser mais um técnico daí mas tá o cara que tá fazendo ferramentas aqui ó que legal caso vamos em que da hora deve estar subindo aqui acho que na Tailândia os cara faz isso né aqui tá faltando plástico já foi metade olha cara a gente tá conseguindo quase resolver questão da roupa aqui três faltando e aqui vai fazer metal tá e aqui vai fazer metal tá e aí e aí e aí e aí e vamos dar uma ver nesse cara aqui e tem umas bugiganga melhor e aí Aqui ele deu uma limpada, mas, vamos ver, vamos ver. 42. Mais um para tecido. Aí está beleza. Já vai tendo roupa de proteção até sobrando, 2, 1, 0, 3, aqui já vai equilibrando, não tem mais interrogação, ferramentas, falta mais, vamos colocar mais um carro no carvão, o carvão está meio baixo, carvoeiro vai ter 2, e aqui 7 de 10, ok, vai criando já uma forma maior a cidade, isso aqui, lembre-se que não faz parte da cidade, a gente vai detonar essa aqui depois, não sei se a gente vai conseguir construir em cima como vai ficar, vamos clicar aqui e já colocar mais um refinador para produzir tecido a mais que a gente está precisando. tem um cara também que faz um esquema de descontaminar para limpar a contaminação e tal aqui, mas precisa de plástico e carvão, plástico nosso saindo tudo aqui, já está meio que sabendo, falta 6 aqui, tá, entendido, a gente vai, agora acho que dá tempo, a gente ataca a produção, só falta, essa aqui acho que eu vou conseguir fazer tranquilo, tá, estamos indo para a terceira seca, cara, com 1.300, vai faltar água ainda, tá, preciso melhorar essa produção aqui de água com absoluta certeza, cara, por isso que eu quero fazer o cara da chuva aqui, daí eu quero dar um upgrade aqui, só que eu também preciso de carvão e plástico, tá, então tem que ir com calma, o plástico zerou, cara, o carvão, perdão, tudo aqui está precisando de carvão, esse aqui é a comida elaborada, número de feitos de comida atualmente armazenados no assentamento, tá vendo, fornece uma grande variedade de comida, isso é bom, só ficar feliz com variedades, ó, vai tendo 6 aqui e já zerou, cara, esse cara aqui tinha saído e voltou agora, tá, então a gente conseguiu pelo menos um dos problemas e a gente já resolveu, que é bom, ó, e aqui já está 2 de 4, vai me dar mais 11, máscaras, aí vai resolver de vez a brincadeira, tá, mais gente sem casa, vamos fazer já mais dois alojamentos aqui, para aqui, que eu fiz errado, vamos pegar lá, muito baixo o estoque de água, está dizendo, mas a gente tem o cara que coleta a água da chuva aqui agora, tá vendo, vamos acumular plástico aqui agora, se não me engano, o tecido também, né, é, preciso de plástico aqui agora, tá, para a gente ter mais água ainda, certamente essa nova falataria nos ajuda muito, já conhecemos a produção e temos orgulho de dizer, ó, legal, então está completamente resolvida a questão aqui, de proteção, tá, perfeito, um problema menos que a gente tem aqui, falta ferramentas, água está sendo um gargalo, muito grande, tá, estou até com um pouco de medo já, vai rolando um plástico aqui, trabalhadores indo mais rápido, consumo de carvão reduzido devido a filtragem d'água, tá, são doze que eu preciso, tenho quatro, tá, caramba, de novo gente faltando aqui, peraí, nós vamos aproveitar essa mão de obra, tá, o carregador de água tem todos, aqui a água está certinho, tá, vamos colocar mais um caçador, e mais dois pescadores, tá, alfaiate vai ficar quatro, carvoeiro três, tá, quatro de plástico, tá, é agora, 600, ele que eu vou subir, é isso aqui já, aqui eu não tenho filtro, então eu tinha que subir logo isso aqui, para a gente conseguir fazer um filtro aqui com carvão, tá, vamos fazer já aqui, começar, pelo menos trazer as coisas aqui, ele não deixa de funcionar, enquanto está fazendo a obra, então também é útil, 434 de madeira, 440 de sucata, a gente está quase resolvendo também a questão de ferramentas, tá, falta uma, tá, a madeira já tem tudo aqui, não, falta dois ainda, agora eles vão começar a trazer sucata para cá, plástico, tudo mais ali, o plástico já caiu para dois, de novo, estão sendo mil de água, já, já baixa aqui, já começa a produzir de volta, e pegar essas coisas que tem aqui na região, então, falta um plástico, carvão também, né, carvão está meio baixo ainda, já está com 52 caras aqui na produção, temos ferramentas para todo mundo, e agora a gente tem que aumentar a cadeia de produção de comida também, tá, já vamos fazendo aqui também, então, um pasto, tá, vou fazer ele aqui sim, só que eu vou mexer então de lugar, essa brincadeira dessa rua aqui, eu consigo destruir, remover a estrada, aqui é a nossa caixa d'água, rapaz, nossa caixa d'água vai ser a minha capa de hoje, tá, a gente tem uma capacidade muito maior aqui de, de armazenamento agora, de água, né, mas tem que cuidar disso agora, vamos depois agora, com carvão continuar, começar a ativar lá, outras coisas, tá, devagarinho o jogo vai rolando de uma maneira agradável, e esse manja das paradas, mais uma, tem uma cabana de caça, um campo, uma plantação, uma cabana de pesca, uma cabana de coleta, uma caixa d'água, um deck, nossa senhora, uma combinação de prédios aqui, então vamos pegar aqui de novo, vamos vir aqui, logística, tem que tirar mais, três aqui, tá, que eu vou colocar aqui, outra coisa, meu Deus, zerou quase tudo, cara, e a água não tá lá essas coisas, hein, então vamos vir aqui, tá, agora a gente coloca, mais um, cara aqui, e mais carregadores d'água, a gente dobrou a capacidade de carregadores d'água, para tentar reverter esse problema aqui, antes da próxima seca, tá, era essa, uma das questões que a gente queria aí, tá em queda, não é o número aqui de pessoas, muita gente deve estar morrendo já, não, só tem um aqui, só tem um aqui, o ciclo da vida que você nem vê acontecer, você só vê realmente essa tendência aqui de população, e se fica realmente já gerenciando, isso aqui é um city builder, não é um gerenciador de cidade, sabe, tipo, então é uma pegada um pouco diferente lá do, do seu concorrente, digamos assim, né, tá aqui que tá faltando metal, sucata, sucata, ferramentas a gente já tem, falta só metal, já chegou o metal, beleza, daí aqui a gente já vai definir alguma coisa aqui, tá, então aqui a gente muda a cabana, nós já está para como caça e captura, então aqui ele deve ter algum tipo de animal, tem um javali, a gente coloca aqui então, pasto, búfalo, eu achei que era javali, tá bom, eu não sei o que que logo achei que deu ali, tá, ok, cara, falta só uma moradia, e estão faltando colonos pro jeito, deve ter dado um ciclo negativo aqui, a água melhorou muito, fazia tempo que a gente não chegava ali, então, acho que dá uma boa para a gente encerrar por aqui o segundo episódio, destaque, com certeza a caixa d'água, aumentou a geração de água, agora o alimento preocupa, a gente resolveu a questão aqui de ferramentas, e de proteção, mas ainda está bem devagar a coisa, está engatinhando, não adianta, tem que ir devagar, tem que tomar cuidado muito no jogo, para não ficar sem comida, que já é mais ou menos o que a gente está acontecendo aqui, então por isso que eu coloquei o passo, a gente tem que aumentar, esse número aqui de alimentos, vamos ver na sequência, como a gente trata isso aí, muito obrigado a todos que estão assistindo a série, então, qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só deixar aqui embaixo nos comentários, até a próxima.